Caramba, carvajal pra me brincar aqui na arena, vai tomar no cú Vamos lá, Garcia Vai lá, vai com seleção também Ah, daí tá lá Eu sou o azul Weigert Fiquem pra trás, D.I. Mahal Tá aí o time galáctico do Real Madrid pra hoje Carvajal É o Real Madrid o ataque Deu Uma interceptação na hora certa A pressão era grande Marcelo Bom passo em profundidade Perdeu a bola nessa dividida Opa Ah, perderam a bola Vai lá Ah, Reynolds Era no Marcelo Que merda Na verdade é o Marcelo ali Ó Nós marca, Weigert Segura Só um cruzamento Fiu, barro, pegou Boa, Garcia Tiro de canto para o Real Madrid A bola tocou nem dentro disso aí, lateral Vamos, Garcia Vamos, Garcia Vem, Garcia Não vai Griezmann Vem Vem Dá um papo Esse é perigoso Esse é rápido Gareth Bale Terror E finaliza muito bem com a pé na esquerda De todas as maneiras Forte Colocado Vai evitar ataque Perigoso O que? Tá fácil Jogo Passa completamente errado Os caras são cagando, velho E hoje não vai dar para o Real Madrid se acomodar em campo, né, Caio? Não vai dar para o Real Madrid se acomodar em campo, né, Caio? Não vai dar para o Thiago hoje Não tem favorito Matou o Di Di Dividido e a bola colivinha ali Marcelo Cristiano Ronaldo Os caras estão cagando, velho Sempre no último momento, Caio Já tá Pegado Vem Teu Deu 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 Deu